Terminou nesta sexta-feira o 4º Congresso Internacional de Educação em Votuporanga. O evento reuniu mais de mil educadores de toda a região e no encerramento os participantes puderam ainda assistir a uma apresentação do grupo Ciência em Show. Mais de 1.200 profissionais da área da educação de 53 municípios da região participaram do 4º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. O nosso foco é o aluno, sempre o aluno, para que a qualidade de ensino na ponta, lá na sala de aula, seja uma qualidade melhor. Durante três dias os participantes do Congresso puderam debater assuntos voltados a práticas pedagógicas. Foram várias palestras e minicursos que eles vão poder levar para dentro das salas de aula. Estou levando muito conhecimento para a minha cidade. É isso que a gente busca, a melhoria para a educação e a inovação, né? Que a gente precisa renovar. O grupo Ciência em Show fez a apresentação de encerramento. No palco, os cientistas Wilson, Gerson e Daniel. Com a ajuda da plateia, várias experiências foram feitas. Esse que é o grande segredo das pessoas gostarem do nosso trabalho. Porque você ensina de um jeito que a pessoa gosta do que está vendo e ela se incentiva a estudar cada vez mais. Eles mostraram que por meio de eletrodos magnéticos, é possível que a mente de um mexa com o corpo do outro. Bem relaxado, pode mexer. Legal aprender brincando. Sim, principalmente para os alunos, né? É isso que eles querem, aprender brincando. Uma forma descontraída e bem divertida de ensinar e mostrar o quanto a ciência influencia no nosso dia a dia. A ciência encanta, ela está em toda parte e a gente gosta de mostrar de maneira inusitada para todo mundo. A ciência é importante para todos, é bom para tomar decisões corretas. E não precisa ser um cientista, é só saber um pouquinho da ciência, do método científico, dos efeitos incríveis que você, além de se divertir, vai ter uma qualidade de vida melhor. Obrigada.